E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, tô aí com mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez eu tô trazendo aqui Raybon Six Siege. É um jogo que eu não jogo tanto, eu gosto muito, mas não jogo tanto. Eu gosto mais de ver do que de jogar, porque eu não sou uma bosta. Mas eu tô trazendo aí, gente, pra eu poder testar... Eu tava testando aqui uns... Eu tô aqui mais pra testar umas configurações de DPI e tal. DPI sensibilidade, eu abaixei bastante a sensibilidade do jogo, tô mexendo no DPI. Ai caralho, não! Ah, vou perder. Droga. Aí só pra vocês terem uma ideia aqui, a sensibilidade do meu jogo, ela tá em 5, pra vocês terem uma ideia. Eu tô fazendo uns testes aí. Resolvi gravar, eu vou postar provavelmente se eu ganhar, se eu fizer uma partida legal, mas... Se eu não fizer também, vocês nunca vão saber. Então, tá de boa. Tá sursa. Caralho, nunca sei onde eu tô testando essa bosta dessa... Câmera. Opa. Maledito, metzenga. Cadê essa câmera, velho? Aquela ali. Ah, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso, velho. Aparece, parece, parece. Não vai escapar. Caramba, velho. Não vai entrar não, velho? Sem vergonha. Matei? Matei! Hahaha, que beleza! Fica só aqui, velho. Eu tô cobrindo pela janela aqui do lado de fora, velho. Se quiser ir lá... Será que eu consigo fazer esse lançamento aqui? Não consigo. Vou ter que partir pra entrar aqui mesmo, porque senão não vai dar tempo, não. Nossa, velho! Que vacilo! Fiquei focando na porcaria do... Da Smoke e esqueci do... Que aí o cara tava no mesmo buraco, velho? Tava. Nossa, na hora que eu joguei. Bosta! Mate esse doidão. Boa! O Guto Borges morreu, meu filho, morreu! Nossa! Que susto! Louro... Louro José? Louro José! Móia! O biscoito. Vamos ver o que eu vou aqui. Esse aqui é... Proteger a área, então... Vamos de raibana. O que eu tenho que tirar da raibana? Tem o cimentalhador e espingarda, né? Não tá de boa. Aranho parpado ou... Escudo. Não, vou de escudo, porque eu... Com o drone eu já consigo enxergar o objetivo. Então, eu não preciso de... Eu preciso, né? Pra ver o pessoal chegando, ouvir e tudo mais. Porém, tentando-se, todavia... Eu acho que o escudo é melhor, porque eu consigo proteger um pouco mais do meu espaço ali. O pessoal não me achar. Espera aí, esse cantinho aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa. Deixa eu ir lá lá, então. Deixa eu fechar ali, mas não vou fechar mais não. Deixa eu fechar aqui. Aqui, beleza. Fechou aqui. Descredita. Nossa, quase que eu tô metido no pé. E onde que eu vou... Onde que eu vou deixar aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Aí, garoto. Que isso aí? O que você tá fazendo? Nossa, não tem dock. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar tudo aqui. De boa. Já vai pro meu cantinho ali. Vou jogar meu... Mais pra cá, que eu acho melhor. Consegui enxergar a porta ali e ali. Opa, aqui não dá. Então, vou aqui. Dá? Dá. Beleza. Eu tô na minha. Em cima de mim aqui. Deixa vim, deixa vim, deixa vim. Aqui não dá pra entrar, então tá de boa. Eles tão cobrindo ali, então vou olhar aqui e aqui. Aqui e aqui. Nossa, tá quase morrendo a caveira ali. Vixe. Não, daqui não conseguiu me acertar. Tá ali? Não. Opa, tem uma correndo. Onde é que tá a cara correndo? Tá a cara aqui, né? Aqui. Beleza. Só dar uma conferida, né? Eu vou ficar por aqui, velho. Meu objetivo é proteger o objetivo, então eu vou proteger o objetivo. Cadê? Onde? Onde, gente? Nossa, velho. Caramba. Aquilo ali. Ah, tá. Antigranada. Caralho, velho. O cara entrou do nada aqui. Eu errei ele ainda. Não. Vamos, caralho. Uai, velho. Se eu conseguir não me matar, rola. Vou voltar aqui pro... Vou lá catar. Faltar nós dois contra um. Só esperar ele vir, velho. Dá uma... Tem que ser de caveira. Tá por aqui. Tô ouvindo ele aqui em algum lugar. Tá logo do lado. Tá logo na minha sala aqui, ó. Deixa ele passar. Eu pego ele. Tá aqui comigo. Na minha esquerda aqui, ó. Cadê, gente? Carai. Tá na minha esquerda aqui. Ah, velho. É o capitão. Tomara que ele não me ache aqui. Ah, me matou, velho. Cara, achei que tá cruzando tiro comigo, velho. Ele sabia que eu tava ali, velho. Vacilei também. Ele tá lá onde eu tava. Boa. Tinha que ter trocado de posição, velho. Não, tá de boa. Eu que tinha que ter trocado de posição. Matei um cara e ele denunciou mesmo. Mas agora eu vou de... Olha o louro, José. Móia. Ele... Que que ele molha? Que que ele molha? Sacanante, velho. Parei. Como é que eu tô aqui, velho? Eu tô... Matei três, morri duas. Nossa, velho. O cara matou cinco. Tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Tô sendo carregado. O que importa é... Treinar. E até eu... Acabei falando que eu ia fazer um teste aqui com o meu... Mudando meus DPI, meus negócios e tudo. Só que eu não falei o que eu fiz, né? Eu abaixei muito o DPI do meu jogo. Opa, tá aqui pertinho. Nossa, que delícia, velho. Ai, me pegou. Nó, tá bem na portinha ali, velho. Tá fácil pra entrar, hein, mano? Eu tô de... Eu tô de Glass, então... Um sucesso. Eu aumentei mais o meu DPI e abaixei a sensibilidade do mouse, só que eu deixei ela bem devagarinha. Então, muito sucesso, velho. Muito melhor, uma sensibilidade muito baixa. Então, quer dizer, eu não perco meu... Eu não tenho Pixel Skipping, né? Eu consigo mexer bem devagarinho aqui. O que é sucesso. Nossa, que rolo aqui. O equipos não vai vir aqui não, beleza. Então, vambora. Nem sei se corre mais com... Tô chegando aqui, tô chegando. Dá uma volta aqui. Não, não. Eu vou subir aqui na tora, velho. Nossa, velho. Não acredito que o cara me pegou. O bandido tá lá em cima. Mentira, não tava lá em cima nada, velho. Como assim, velho? O trem tá amarelo também. Eu confundi os trens, velho. Ah, que vacilo. Tem mais drone, não? Tá lá atrás, velho. Drone aí. O que é o seu? Eu matei a volta e a volta me matou? É, eu não entendi aquilo, não. É, vai puxar lá no nizinho, velho. Primeiro, velho. Não acredito que eu não peguei o camarada, velho. Nossa, velho. Que nubada de glass que eu dei, velho. Tava na minha cara ali. Nossa. Vamos lá, meu filho. Confio no C. Dá uma droneada aí, velho. Tem um minuto ainda. Nossa, velho. Corre não, velho. Corre não. Vai devagar, velho. Nossa. Explodiu o trem. Ai, vamos ver, velho. O que o cara vai fazer? Só lá na nada que eu morri, velho. Nubadamente. Nossa, velho. Ai, boa. Só vai ver o que eu consigo, velho. Tava lindo esse spot, velho. Tava lindo esse negócio. Tava lindo esse negócio. O cara desesperou. O cara desesperou, velho. Parece muito eu isso. Nossa, velho. Tava só três. Vem, gente tá com dois, mas não entrou mais ninguém. Vão ganhar. Vão ganhar do mesmo jeito. Nossa, velho. Que droga. Beleza. Que isso, velho. Difícil? É difícil? Vou puxar aqui. Ah, velho! Nossa, que susto! Puxa aqui, ó Aí Vou pegar meu trenzinho aqui agora, deixa ver se meu pé tá aparecendo Nossa Fui jogar o trem e fui lá pro segundo andar, velho Nossa, velho! Ai Caralho Boa, carai Matei o cara de novo que tava no chão Olha que coisa, velho Tijolonoid Ah, gente, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar se possível Deixem o seu comentário aqui Se vocês quiserem que eu treine Mais um pouco de Rainbow Six pra trazer aqui pro canal É só deixar no canal, nos comentários aí, beleza? E... Eu tô no level 56, velho É... É isso então, gente, valeu, falou e... Até o próximo vídeo! Tchau 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 Tchau